A CIDADE NO BRASIL Eu vou matar o pil... TEN! TEN! Opa! TEN! TEN! Vem lá perto de nós! Vem lá para trás de ti! Vamos lá! TEN! 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 Vamos dar eles no cu... Opa! Opa! TEN! 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 SPRITS FUNKENT! Camolet box! TEN! SUBSCRIBE! Ha! TEN! Seguindo menos! G≧ TEN! Você que tá conhecido? TEN graça! La korttão! Pas tempo! Oof, não fez nada. O que é isso aí? Tá Estão tentando a passar à esquerda Stop it E aí Foi um tipo, lá de cima Eu tô já fico Tão bom Então... onde é o... Estão a disparar do lado do caralho mais velho Quando eu uso o ar lá no mar Tem um ponto para ir O que será que está aí? 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 Está aí? Boa Boa